E aí, começou ou não começou? Começou, a sessão tá... tá truando aqui, o rapaz não tá na... ainda não, acho que não vai ter transmissão não. É, eu tô vendo, as garotas tão levando no busco aí, viu? É, eu vou botar aqui um ponto do áudio pra você ter noção, aí os telespectadores ao vivo, de como realmente já começou a sessão. E agora, aí você pode, balancei pelos receitos de doceiros referentes ao mês de junho. Mas que é preciso, realmente, parece que não quero ter a transparência, né, do serviço público, né? Essa é a finalidade da Câmara Municipal de Maranguá. Me diga uma coisa, já que eles interromperam a transmissão, porque tava transmitindo áudio, né, e agora não tão fazendo a transmissão, realmente, da sessão? Sim. Não diz uma coisa. Vitor, depois eu falo com você, Vitor. Tô falando aqui com o Wagner, mas eu dou já um toque pra você. É, é, é... deixa eu te dizer, tem algum vereador aí nos bastidores, alguém que possa falar sobre esse momento? Só, só, só um pouquinho? Nesse momento, quem tá na plenária é o vereador Dandão, o Hernando Xavier, o liciário, o tom do sindicato, o João Alves, o presidente Castro, o cabra e o vizinho. Eu tô vendo ali dentro o doutor Hermano e o Lourenço está chegando agora, nesse momento, e o filho do Antônio de Castro, o Diego Castro. É, não tem como tu passar o telefone pro L0 só pra ele fazer um pedido, pra ele fazer um pedido exatamente aí na sessão, pra que eles tentem reestabelecer essa transmissão? Eu vou tentar falar aqui com o Aliviara, que é o seu instante. Já, 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 ali, eu vou passar aqui o telefone do vereador Aliviara e vai entrar em contato com você agora, falar com os telespectadores. Oi. Aliviara, nós estamos ao vivo transmitindo, você diretamente, era pra nós estar transmitindo a sessão. A Câmara estava transmitindo o áudio e, infelizmente, quando começou a sessão, encerrou a possibilidade de a gente ouvir os pronunciamentos. Teria como você participar hoje na sessão da Câmara e pedir ao presidente da Câmara que reativasse e normalizasse a transmissão da Câmara, porque a gente está ao vivo tentando transmitir, entrando em contato com as pessoas, as pessoas participando, mas, infelizmente, a Câmara não está conseguindo dominar esse assunto e seria muito bom que você pedisse na sessão da Câmara pra resolver esse problema? Pode ser possível? É, na hora do que vamos pronunciar, com certeza pediremos, pra que possa estar no ar e o povo possa, na verdade, ouvir o que, na verdade, acontece na casa, tá certo? Falou, meu filho. Um abraço. Obrigado. Um valeu. Tudo de boa. Não escuta, Dilvan. Não escuta. Meu amigo, eu vou tentar aqui ver o que é que eu faço e, qualquer coisa, dar uma passadinha aí hoje, novamente, pra eu falar com esse pessoal. Tá bom, meu amigo. Temos as ordens aqui. Qualquer coisa, eu quero entrar em contato com o ouvinte, a gente está aqui, qualquer outra informação. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a grande dificuldade que a gente está tendo. Não, a gente. A gente não está tendo dificuldade, a gente está todo no ponto aqui pra fazer a transmissão e comentar sobre a sessão e tudo pra que vocês possam participar. Deixa eu só ver aqui. Vitor Gomes, bota quente. Você está fazendo um excelente trabalho. Tem que mostrar o que esses... Esses o quê, menino? Estou com ruia, bicho. Esses caboclinhos estão fazendo. Grande abraço. Outro pra você também, Vitor. Mas, assim, nós estamos aqui já no ponto, preparando o tipo pra fazer a transmissão e pra que você possa participar, comentar juntamente, né? Mas, infelizmente, todas as sessões estão sendo esse problema. Quando eles iniciam a transmissão, a gente já está transmitindo também o áudio. Infelizmente, quando os vereadores começam a se pronunciar, aí encerram a sessão. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar... Daqui a pouquinho, vamos ter que encerrar nossos trabalhos aqui e ir lá pra Câmara saber o que está acontecendo. Na outra, a gente foi lá e perguntou o que está acontecendo. Isso foi um software que estava instalando, exatamente na hora que iniciou a sessão da Câmara. E hoje, mais uma vez, mais um problema. Realmente, eu acho que a intenção é de não mostrar a participação dos vereadores, o que eles estão fazendo aqui em Maranguapa. Mas vamos ver o que a gente consegue resolver dentro dessas dificuldades. Obrigado. 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 É, eu consegui um áudio aqui, muito baixo, mas consegui. Consegui um áudio aqui, muito baixo, vou tentar levar esse áudio pra lá. Não, 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 não. Quem tá lá por aqui? Eu sei lá. Obrigado. 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 muito baixo indicação número 620 barra do M17 vereador Ailton Souza Martins infirmado em ordem de sofrerrogativas legais regimentais demora respeitosamente de cá o chefe do poder executivo municipal João Paulo de Castro Cárdenas Xerê Silva a reforma da creche Margarida Medeiros Gugel situado no bairro Pato Selvagem justificativa os moradores do bairro reclamam que a creche não oferece uma estrutura adequada para acomodar as crianças comprometendo a bem-estar daqueles que a frequentam o rapaz não configurou direito lá mas a gente resolveu indicação número 621 barra do M17 vereador Ailton Souza Martins infirmado no uso das prerrogativas legais regimentais e muito respeitosamente indicar o chefe do poder executivo municipal João Paulo de Castro Carneiro Xerê Silva a pavimentação da rua Oscar da Rua de Rocha situada no destino de Ladeira Grande justificativa os moradores da localidade queixam-se a respeito da falta de pavimentação nas estradas vicinais pois no período de chuva há muita lama e os moradores encontram muitas dificuldades de acesso lá para o Valde que a gente já pegou o sinal aqui Oi Ivan, bom dia Wagner a gente descobriu qual é o problema aqui o problema deles é que na verdade o áudio deles estava transmitindo as músicas num certo volume mas a transmissão dos vereadores bem baixo e aí a gente resolveu aqui aumentou no máximo e a gente conseguiu captar agora Ok então, cheio de bola Um abraço meu querido Um abraço, até mais Aqui não é encontro do Rosário não, viu não vim aqui para de repente fazer pedido para ir para o céu não eu vim aqui para falar de política e aqui é a forma natural aqui eu não desfaço em nada meu temperamento aqui é de um jeito quando sai, sai de perto quem não quiser ouvir, pega o beco não precisa estar aqui não você tem a liberdade de ligar o seu computador e sair agora é só focado nele se ele quiser ouvir alguma coisa aqui pode sair aqui só não passa pornografia aqui só não passa pornografia sancionada pelo chefe por executivo municipal aproveito o ensejo para colocar minha disposição para quaisquer outras informações ao tempo que apresento protesto de mais autoestima e constelação respeitosamente Renan Saldanha de Paulo Lima procurador geral do município mas ninguém me passa nem a informação sobre essa vereadora essa vereadora, né as indicações de autoria dos senhores vereadores Irailton Neto Tirão e Diego de Castro serão deferidos por essa presidência não, ele parece que vai começar o pronunciamento pergunto pergunto do senhor secretário se existe algum vereador escrito no expediente existe senhor presidente existindo vereadores escrito vereador Hernando Xavier com tempo explorado de 10 minutos ai, ai, ai vamos ver o que esse camarada vai falar cedo ele estava aqui vendo a nossa transmissão quero ver o que ele vai dizer aí aguenta Maranguapa eleger um cabaco nem esse que não contribui com nada senhor presidente Cássio Algarciano mesa diretora meu amigo Evaldo meu amigo Diego Castro doutor Hermano senhores vereadores público aqui presente senhoras e senhores aqui presente fazendo uma análise aqui do da minha situação com o vereador desta casa eu me sentia até muito triste de sentar naquela cadeira e nunca trazer um assunto a esta casa poucas vezes quando trago fico meio assim é, é, tímido porque eu sou tímido desde é, desde a idade que nasci mesmo porque vim vim de uma família humilde família de agricultor é mas Deus mas Deus me deu um dom Deus me deu discernimento Deus graças a Deus é Deus já foi muito generoso comigo porque uma pessoa quando sai do interior começa a andar com seis anos arrastou pelo chão lá vai contar a história dele tem um defeito na cabeça eu andei com seis anos tive paralisia e Deus foi muito generoso comigo com defeito que eu tenho pouca gente nota apenas um balançado no pescoço que foi da doença pouca gente nota mas graças a Deus Deus foi muito generoso comigo e aprendi uma coisa meus avós sempre diziam quem fala muito quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais mas no parlamento é diferente se eu ficar calado os outros me engolem porque aqui eu não aqui o meu amigo Evaldo tem o dono da palavra graças a Deus eu não tenho esse dom por isso eu tenho um aparelho que hoje me dá vai me dar força e vai me dar coragem e vou trazer os assuntos desta casa e o assunto que me traz esta casa é um assunto que o povo de Maranguapes não sei se vocês viram no Facebook da vida e uma senhora essa semana me procurou e me perguntou vereador qual me diga o porquê que o prefeito João Paulo Xerês acabou o projeto ideia aí eu fiquei até assim meio não o projeto ideia não acabou você acabou vereador não existe mais e eu queria saber o porquê eu disse pois eu vou verificar para a senhora e vou lhe dar resposta e com certeza se tiver acabado eu digo que o prefeito acabou o projeto mas se não tiver acabado o projeto eu vou dizer que não acabou aí senhores vereadores eu fui até o setor e vou ler aqui para vocês o que é que realmente está acontecendo para vocês também é desmentir as verdade que estão acontecendo no mundo que tem projeto que não acabou apenas ele está acontecendo normalmente talvez até melhor mas tem projetos que veio que foi criado no governo do Átila governo do Átila no qual eu fiz parte até 31 de dezembro fiz parte do governo do Átila não tem o que dizer do governo fiz parte do governo estava lá o que estava errado cadê o contador pessoal vai lá não tem contador eu também fiz parte então não vou denegrir o governo do Átila porque eu fiz parte então se está errado eu compactuei com ele eu estava errado junto com ele então vou dizer aqui a vocês o que foi que houve realmente e dizer a vocês que o projeto ideia não acabou fazendo uma visita no local onde funciona o projeto na rua doutor João Bezerra esquina com a rua Manuel Paula no prédio da junta militar na praça da liberdade no centro da cidade conversei com a senhora Roberta Ferreira que hoje é a gerente do núcleo constatei que o projeto ideia se enquadra dentro do núcleo de trabalho e desenvolvimento social no qual a senhora Roberta responde como gerente do núcleo e a irmã do meu amigo Evalda tem uma concursada que faz parte hoje está também fazendo parte do projeto o projeto que se enquadra dentro da Secretaria de Inclusão Social STDS já realizou em Maranguape no Maranguape um total de 3.894 atendimentos prestando aos microempreendedores individuais aos jovens com cadastro de jovens aprendiz aos artesãos com cadastro desses profissionais e também aos jovens e adultos com execução de curso profissionalizante antes o projeto abrangia apenas o empreendedorismo a qualificação hoje o projeto abrange o empreendedorismo a qualificação o setor de artesanato e o jovem abrangia o projeto não tem mais nem contador lá rapaz o governo o atendimento pessoal o ato da câmara na qual já falei a vocês que fiz parte mas é bom lembrar que o mesmo projeto não é patenteado isso quer dizer não tem uma lei não veio uma lei para a câmara para ser criado o projeto então o projeto existe só no papel não tem lei o projeto de ideia não existe uma lei ainda mas que está funcionando normalmente de segunda a quinta o projeto funciona de 8 às 17 horas e sexta-feira de 8 às 14 horas então o projeto funciona normalmente mesmo não tendo lei está só no papel o projeto não foi patenteado mas o projeto funciona é dizer para vocês que o prefeito não acabou o projeto apenas nós vereadores vamos procurar e tentar legalizar o projeto para que os nossos empreendedores maranguapenses tenham uma maior segurança porque se o projeto existe mas não tem a lei esse projeto só está no papel então isso quer dizer a vocês dizer a vocês que nas horas difíceis a gente que não tem o dono da palavra não baixe a cabeça porque é só o general está no chão isso é mentira cadê o atendimento ao CEMAP mas sim a capacidade do CEMAP para que esses pessoas desenvolvem está todo mundo para a rua porque não está dando condição de jeito do pessoal agradeço ao CEMAP agradeço as palavras do vereador Hernando Xavier próximo vereador escrito com tempo explorado de 10 minutos vereador Diego Anderson de Castro aí é puta merda não aguento não de novo tivemos que aguentar o pai agora vamos ter que aguentar o filho lá vem a babação bom dia bom dia a todos e a todas bom dia senhor presidente bom dia mesmo diretora bom dia a todos os colegas vereadores da mesma forma que o vereador Hernando Xavier comentou agora eu também não tenho esse dono da palavra que quem tem por exemplo nosso amigo Evaldo se expressa muito bem mas a gente faz um esforcinho aqui faz uma colinha para expressar o que a gente quer dizer eu vou começar falando parabenizando o prefeito João Paulo Xerês pela convocação dos aprovados no concurso atualmente o total deu 1.004 concursados é o número 1 do nosso município e eu parabenizo ele e parabenizo a todos que passaram no concurso que vão fazer parte do nosso município agora na prefeitura de Maranhão Hernando eu tive que aguentar o Hernando Xavier agora eu vou ter que aguentar eu tive que aguentar o Antônio de Castro durante muito tempo ainda tem que aguentar o fim dele é demais aí eu tive que interromper para falar com você entendeu? agora me diga uma coisa o Hernando Xavier diga para ele que ele é mentiroso se você puder que ele é mentiroso que não tem contador no IDEA que o CEMAP está abandonado não tem mais nenhuma assistência como o IDEA dava antes ao pessoal lá o pessoal está indo toda para a rua porque era o órgão responsável de organizar de dar um excelente trabalho onde o IDEA foi foi o vetor importante foi importante quando retirou o pessoal da Paz João Leite colocou lá no CEMAP e agora as pessoas estão abandonadas porque não tem nem o estímulo para aquilo funcionar e está tudo fechado hoje não se tem contador para o microempreendedor e me diga diga ele onde é o endereço que está funcionando isso que eu quero ir lá certo? que ele está mentindo ou então passaram mentira para ele certo? porque isso é um babão um baba-ovo e levando mentira à população inclusive ele deixou aqui claro se não me engano se não me engano a memória ele disse que a sede da FUND era a junta do serviço militar até me surpreende porque demonstra que a junta do serviço militar pode ter saído também de Maranguape para ir para Maracanãú eu vou investigar isso aí também mas que realmente foi vergonhoso esse depoimento do vereador Hernandes Xavier aqui na Câmara mostrando intenso com intensidade que ali desmentindo a população que realmente existe uma ideia ainda não tira pode existir num nome ou em outro nome mas não está funcionando do jeito que era para funcionar você vê pelo CEMAP que está totalmente abandonado abandonado mesmo não estão dando mais a importância que dava na verdade em se preocupar como é que aquilo ia ficar aquilo está abandonado as pessoas estão vendendo estão alugando estão fechados são poucos que ainda permanecem ali estão indo para a rua exatamente por falta de fiscalização falta de interesse do município esse prefeitinho que foi para lá para o CEMAP prometeu a coberta e até agora as próprias pessoas de lá estão com vergonha até de se manifestar porque foi voto fechado com cheirês e agora eles têm medo até de cobrar então essa ideia abandonou o CEMAP as pessoas estão indo para a rua não tem contador inclusive tem pessoas que vieram me perguntar que não tinha mais contador então diga isso para ele repasse para ele ou então quando terminar se possível passa o telefone para ele que eu quero falar com ele seria bom até que o amigo de a câmera para a gente entrevistar ele e passar essa mentira ele né eu vou fazer isso só que terminar a sessão eu dou uma passada aí tá ok terminando a guarda agora quem vai usar a palavra é o vereador Lourenço eita meu amigo aí pronto eu estou lascado hoje três do Alapadação não faz nada vou entrar ao vivo agora falar ao vivo aqui e vamos ver o pronunciamento do vereador Valde desculpa vereador Lourenço ei ei Vagner 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 Márcia eu não aguento não primeiro foi Hernando Xavier pelo amor de Deus aí depois Diego Castro agora esse outro vereador aí é outro nada mas vamos ouvir aqui o que tem que dizer aqui agora tá bom vereador Diego Anso de Castro próximo vereador escrito vereador Lourenço Filho com tempo explorado de dez minutos tá bom me diz uma coisa o vereador Nicola e o Thay também não não quem está aqui quem está no momento aqui o vereador Cristiano Dandam Edmundo Xavier Mojosa Valdo Dermano Alana Diego Neto João Alves todo sindicato Elisiar e Armindo Mota São o senhor vai fazer um pronunciamento logo depois vai falar vai vai de bom obrigado obrigado não ficar sempre perturbando o senhor o senhor estive acompanhando de perto e o trabalho ficou de excelente qualidade muito obrigado pela parte e nós vamos agora acompanhar as outras e agora nós vamos trabalhar na serra para ver se a gente conclui mais um pedaço do calçamento para a gente tirar aquelas duas curvas lá três curvas aquela parte ali é uma das piores nós vamos trabalhar para isso agora esse é o golpe importante diga aí meu amigo Vitor Gilmar você está ao vivo saitou? tá eu queria saber como era que estava aí na câmara eu estou no estúdio eu pego o sinal de lá mas vamos fazer o esquema para você ligar outra vez a não ser que seja algum assunto relacionado à câmara agora você quer falar? não, não, não só para saber como era que estava aí porque aqui como está aqui agora foram três vereadores cheio de mentira falando nessa sessão o assunto qual é o tema? rapaz o assunto é só babassão do prefeito viu? eu acho que é melhor eu acho que é melhor nesse momento você cair fora que pode queimar ruim para você tá bom tá bom valeu meu abraço temos que publicar as coisas boas que é feito porque todo gestor eu acredito que todo vereador tem o sonho de levar alguma coisa para o seu lugar levar para as suas ruas para os seus bairros da mesma forma o prefeito então eu acho que os arrochos financeiros são muito grandes a nível nacional mas nós vamos confiando em Deus confiando em Deus e na força do trabalho de cada um nós vamos fazer Maranguape cada vez melhor e eu muito obrigado um bom dia a todos em nome de Jesus presidência da casa agradece as palavras do vereador Lorenzo Filho próximo vereador inscrito vereador Elisiaro Maia com tempo explorado de 10 minutos eu vou ver aqui o nosso vereador Elisiaro esse com certeza tem alguma coisa bom dia senhor presidente companheiros vereadores pulga aqui presente presidente antes até de iniciar aqui o nosso pronunciamento eu queria saber o que está acontecendo em relação a questão da rádio ela eu acho que a operação dela não está chegando a turma tem conversado tem tido muita dificuldade na questão das transmissões não está chegando tem hora que funciona tem hora que não funciona se é questão operacional o que está acontecendo se é algum equipamento na última sessão era um problema técnico aí foi chamado técnico e tudo aí depois consertou mas era problema técnico eu vou ver hoje é diga assim muitas pessoas ficam esperançosos de ter oportunidade de ouvir até porque as pessoas estão passando os links e pessoas estão vendo em outro horário às vezes não tem tempo de ver mas é através da internet eles escutam pode ter oportunidade de ouvir alguma coisa em outro horário então gostaria de pedir que se fosse possível acho que é o único meio de comunicação que nós temos aqui na casa hoje nós não temos mais a TV mas eu acho que é importante que tenha a oportunidade de chegar até o povo a questão do funcionamento da casa mas eu agradeço pelas informações e aqui também gente no primeiro momento eu queria aqui parabenizar as pessoas e o prefeito pela situação da questão do concurso da lotação das pessoas concursadas eu acho que de uma forma vamos dizer assim até já tardia porque essas pessoas tinham direito de ingressarem logo no começo do ano e eu não sei por qual motivo o prefeito não impulsou logo elas no início do ano deve lá ter seus motivos mas a gente sabe que as pessoas tinham sido feitas o concurso todos eles em cima da questão de uma demanda onde tem algumas áreas que ainda tem carência para que se na verdade se faça concurso lá vai mexeiro rapaz esses cabos não tem o que fazer não rapaz é mexeiro ou seja na hora do pronunciamento do vereador vocês estão vendo aí vocês ouviram aí na hora que o vereador inicia o seu pronunciamento aí vai vai e de repente para tudo isso é um desrespeito com o vereador rapaz isso é uma uma sacanagem que estão fazendo com o vereador ou seja tira o direito da população poder ouvir o seu vereador porque nós temos de pensar no crescimento do nosso município se nós continuar ajudando aquelas pessoas parte que nós não podemos ajudar todo parte daquelas pessoas que simplesmente votam na gente com certeza o nosso município não vai crescer não vai desenvolver e nós não vamos chegar a canto nenhum então quero dizer sim que nós temos de na verdade sair desse sistema tentar fazer o diferente porque anteriormente a gente via que tinha políticos que talvez não pensassem muito na questão coletiva mas pelo menos tinha um lado da questão honesta as pessoas dignas que pelo menos o seguinte são pessoas prezadas que lutaram que muitas vezes derramaram sangue para que na verdade nós tivessem algumas conquistas que hoje estamos perdendo aí pelo presidente traiçoeiro que está traindo todo o Brasil comprando inclusive deputados para votar a favor da não apuração de uma grande erra que ele cometeu então gente isso na verdade está camufando já deram um golpe quando tiraram a presidente estrearam mais uma vez um golpe nos brasileiros e isso não é político que nós possamos na verdade continuar nós temos de ver o que nós podemos fazer enquanto é tempo porque nós estamos cada dia perdendo o direito de pessoas que lutaram para que hoje nós tivessem o nosso direito e nós estamos aqui de forma covarde aceitando tudo que estão fazendo com nós porque nós não temos a coragem de lutar eu acho que nós não poderíamos se acovardar nós temos de lutar para que a gente na verdade não perdesse os nossos direitos conquistados com muita luta com muita dificuldade porque foi numa época muito mais difícil hoje está muito mais fácil e nós estamos acomodados aqui muitas vezes aceitando porque está bom para nós mas que não está bom para o povo nós não podemos aceitar porque nós estamos retroagindo e muito e isso nós não podemos aceitar então peço que cada um de vocês faça aquilo que na verdade pode para que na verdade o nosso futuro seja melhor não só o meu mas o nosso da população brasileira da população cearense e da população de Maranguape que cada um tenha a dignidade de trabalhar sustentar a sua família e ter perspectiva de vida então fica aqui esse alerta e dizer não vamos continuar com o sistema que não deu certo para o Brasil se deu certo para alguns políticos isso não é bom para o povo isso não é bom para a nossa nação muito obrigado presidência agradece as palavras do vereador Elisiaro Maia próximo vereador escrito o vereador Evaldo Batista com seu tempo de vereador de 10 minutos e mais 10 de tempo de liderança do governo 20 minutos e eu não conheço ninguém que tenha trazido aqui nessa casa algo diferente todos usam do assistencialismo como se assim não fosse para chegar a essa cadeira todos que me processam a justiça eleitoral que me processam o Ministério Público porque eles também se enganam e gostam de ser enganados porque eles sabem que se não fosse um fator financeiro preponderante no Brasil a maioria na sua totalidade dos políticos não estariam ocupando as cadeiras eu não eu não vou retirar uma palavra do que eu vinha dizendo vinha dizendo muito isso que é incrível como é difícil administrar uma cidade num país como esse que nós estamos vivendo agora assim que termina a eleição temos que continuar acreditando que aquele prefeito que votei vai tentar melhorar alguma coisa sabendo que a coisa não é fácil porque eu acho que a maior mentira que se conta hoje é dizer que eu vou resolver o problema em sua totalidade de saúde educação segurança pública eu não acho mais o político covarde que é eleito com essa propaganda eu acho covarde é quem acredita se você se enganar a si mesmo é um dos piores pecados que pode existir mas aí volto a dizer assim que o prefeito é eleito em praça pública gratificamente ele consegue 30 a 40% de inimigos inimigos fiéis das redes sociais do discurso da porta do hospital da porta da escola do dia a dia na praça ele pode transformar a cidade fazer chover ouro e ele pergunta analise o perfil analise o perfil desses inimigos ocultos se todos eles não são ou estão contrariados porque perderam algum ganho todos estão contrariados porque a sua situação financeira não está tendo continuação e nós temos que acabar com essa mentira de dizer que não é o cara que está mal desempregado vai estar satisfeito comigo dizendo que está tudo bem ele tem que estar isso é a maior manifestação do ser amando se revoltar para criar o melhor para ele e aí eu vou dizer que o camarada está pensando se o prefeito está querendo fazer uma escola se está querendo comprar remédio para o hospital danada porque um vereador para conseguir mil votos é uma vida é uma vida e um deputado ele chega aqui tira 5 mil votos sorrindo e eu lhe pergunto isso é de graça alguém votou porque ele é bonito porque existe tamanha indiferência entre o voto do vereador do deputado do senador que você nunca nem viu que vai passar 8 anos ganhando um super salário que faz as canalice moésio que é feita no congresso nacional que desmoraliza e envergonha todo cidadão de bem não nós não podemos cobrar eu não conheço eu não sei quem é eu não posso cobrar de quem eu não conheço está longe quem de nós porque não pode ter tido um projeto mais audacioso João Carvalho mas ao mesmo tempo inteligente de que a construção de Brasília que foi afastar os grandes responsáveis pela canalice do povo porque para ir lá o cidadão comum para pegar o ônibus e chegar em Brasília para ter oportunidade no congresso reivindicar de quem realmente pode mudar a legislação brasileira é muito mais difícil de que ele ia a Canindé e lá encontrar São Francisco andando é preciso muita fé que não vai encontrar lá é uma máquina pública de se gastar dinheiro e de se não prestar serviço lá é uma máquina pública de recolhimento porque lá não pode atrasar não salado daquele povo não atrasa o ar condicionado lá não pode queimar toda movida por nós para mantermos um ninho de canalhas e aqui nós viemos culpar porque fulano agora é ruim quando é bom e você votou em quem? traga o nome dos filhos da mãe que você votou para você cobrar logo dele para saber qual foi o posicionamento dele agora concordando com essa canalice senhores nós temos aqui encurtar esse nosso discurso cansativo de achar que o povo ainda gosta porque o Evaldo fala muito porque o Evaldo fala bonito nós temos que falar é o que é realidade nós hoje estamos ficando anulados anulados moralmente por um sistema que foi criado para beneficiar os grandes e os pequenos vão ser como a carrada de porco que eu digo o caminhão continua andando os que vão por cima pisando os que vão embaixo gritando e a carrada segue essa é a realidade do nosso país dolorosa mas é a realidade do nosso país e eu me rendo vereador irmão do gel aqui passando uma responsabilidade ainda maior finalizando minhas palavras já estava concordando com o senhor presidente que o tempo dado a mim hoje foi um pouco até mal explorado na liderança mas eu tinha que fazer um desabafo me despeço a todos os senhores e senhoras desejando um final de semana de muita luz e paz a todos muito bem a gente vai ver se o vereador Elisario vai querer poder falar a presidência da casa agradece as palavras do vereador Evaldo Batista próximo vereador escrito o vereador João Alves com tempo explorado de 10 minutos aí eu não aguento ouviu o Evaldo tudo bem mas eu vou parar bom dia a todos dia a todas bom dia bom dia aqui a mesa diretora bom dia aos novos colegas obrigado aqui pro Wagner que essa vem aqui começar as palavras parabenizando aqui os concursados onde Olá do Vandeira do NPSB meu amigo eu não aguento o João Alves nem aguento o Neto nesse momento não mas me diga uma coisa o que você achou do discurso do Evaldo olha o Evaldo hoje lançou o canhão dele realmente até para todos para os vereadores que praticamente assumindo a conversa ele deixou um recado para os vereadores que não querem defender o governo no caso do lado do prefeito que largou hoje que dê as mãos que vai defender o prefeito das ruas dos parlantes essa proximalidade e eu estou esperando aqui para mim fazer um vídeo aqui na própria casa e onde como eu fui citado né e é natural isso aí ele falou que a minha revolta é porque eu perdi o emprego eu não paro comigo eu não paro comigo ele citou seu nome? Oi? ele citou seu nome eu não ouvi aqui citar seu nome não o qual? oi citou sim meu nome e aí com isso nós vamos fazer uma retrospectiva de um pouco do G9 né ele realmente encabessou aquela forma de pressionar o prefeito do Átila a cumprir chamar ele para o governo a calar ele ele foi um dos mentores né e veio para o governo do Átila todos sabem o que aconteceu o Evaldo falou com um cara que é o próprio pai do prefeito na época do Átila o doutor Pedro Câmara e de repente veio para o governo do Átila né não veio porque o Átila é bonito veio porque foi oferecido alguma coisa a ele né e agora está no governo novamente o governo de João Paulo não é porque o João Paulo é bonito que ele acredita né na realidade não está lá por quê o governo foi oferecido os cargos de salinos que é pagado pela câmara municipal que é normal todo mundo todo mundo sabe o que está votando quem está do lado do governo existe a benéfica pela prefeitura pela câmara de salinos né e aí a gente vai mostrar um pouco se realmente esse discurso bonito e o Evaldo é um discurso verdadeiro né como eu te disse até hoje de manhã tinha cedo ao vivo ele disse olha esse discurso realmente de algum vereador mas escondido é de uma forma né fazem acordos querem cargos e outros falam de um quanto é bem quando o Evaldo desaparece quer ganhar se está calado é porque ele está querendo barganhar alguma coisa né isso quem fala não sou eu são os políticos mesmo que vivem dentro não digamos assim dentro do movimento que realmente ele quando se cala é porque ele quer barganhar alguma coisa né e hoje ele já deixou o votado aqui né e deve acabar com essas coisas que ele mesmo foi penalizando com alguns empregos isso ele disse aqui mas tem que concordar porque foi uma atitude acertada do prefeito e estamos aguardando aqui para ver mais algum funcionamento mas que realmente hoje ele direcionou o canhão para os deputados federais vamos aguardar ver quem são os candidatos dele né porque pelo que ele deixou aqui claro e para mim me deixa claro o seguinte ah eu vou votar com o que tiver um projeto eu não acredito nisso ele vai votar com quem der alguma coisa a ele né porque o vereador vive nisso e o Pires na mão de oferecer voto em troca receber algum dinheiro isso é notório a maioria 90% dos vereadores fazem isso né então é uma liberdade nós estamos ao vivo aqui na câmara tem alguns vereadores aqui ainda tem poucos vereadores aqui no momento mas a sessão está quem está no momento falando é o Neto Girão é eu estou eu cancelei um pouco da fala do Neto Girão porque eu queria falar exatamente devido ao pronunciamento do Evaldo né e que depois eu também vou me posicionar e eu queria saber se quando encerrar sair não sei se alguém vai ter mais 3 minutos para falar se alguém vai querer falar mas veja com o Elisiano se ele quer dar um pronunciamento final também ao vivo viu não entendi cortou a ligação daqui a pouco vai encerrar a sessão eu quero continuar falando ainda com você depois de encerrar a sessão e você poderia ver para mim se o Elisiário não quer dar um pronunciamento final pronto tranquilo faço isso se me liga tá bom um abraço outro eu estou aqui com eu estou aqui com o vereador Elisiano vou passar aqui para ele pronto alô oi vereador Elisiano você está ao vivo nesse novo formato que a gente está fazendo a gente está transmitindo a sessão da câmara eu quero dizer para você que na hora que você na verdade se pronunciou contra o problema da rádio a gente está ouvindo e nesse momento o seu pronunciamento caiu e logo 5 minutos depois voltou é incrível isso mas tudo bem mas depois retornou ficou tudo legal e aí esse formato faz com que você a gente possa escutar vocês aí da câmara as pessoas que estão aqui podem ligar para o nosso telefone e participar junto eu posso interromper vocês e fazer o nosso comentário tá entendendo e eu queria saber de você se você quer na verdade fazer um pronunciamento porque geralmente só quem tem a última palavra é o governo e aqui na MPTV não funciona assim quem tem o último pronunciamento na mão né para utilizar na MPTV é você ou então o pessoal da oposição quer que você tem alguma coisa para falar para a gente é eu acredito até sobre a questão dos pronunciamentos o pessoal na verdade passa o tempo todo falando de que ele é um sistema mas o sistema que eles continuam passando nas casas do povo fazendo se julga na verdade ser um hipócrata se não fizesse a mesma coisa de acolher o povo que neles votam mas que sistema é esse que não tem dado certo para o povo e não é hipocrisia também passar na casa do povo pedir prometer melhoria de prometer melhores condições e que isso não acontece e também não ser hipocrisia porque porque o sistema que não tem dado certo e que as pessoas continuam fazendo porque tem dado certo para as eleições mas para o povo de todo o combinado o único acordo que não é cumprido é o acordo que se faz com o povo se cumpre com os políticos se cumpre com os companheiros se cumpre com os carros eleitorais mas com o governo só lhe interrompendo Elizeado só lhe interrompendo mas ele na verdade o Evaldo ele disse no seu pronunciamento que mais besta é o povo que acredita né é mas eu acho assim que eu acho que o povo tem com certeza de analisar melhor eu disse que foi isso que o Evaldo falou eu disse que o povo tem que analisar melhor mas eu acho sim que nós não podemos ficar trabalhando simplesmente com as pessoas que votou com a gente porque mais da metade da população não vota com os vereadores eleitos são em torno de 30% que consegue eleger alguém porque a grande maioria vota nos partidos tem várias pessoas votadas e que não chega até no representante direto que ele votou mas mesmo assim ele precisa ser defendido inclusive a prefeitura não pode ser a maior empregadora na cidade de Maranguap isso aqui é um desastre que aconteceu com a questão desse decreto que botou todo mundo pra fora mas a prefeitura teria de incentivar o emprego de incrementar para que pudesse surgir emprego e não simplesmente ser a empregadora eu deveria incentivar a questão do turismo a questão da industrialização a questão de realmente fazer valer e dar emprego em nosso município que não seja a prefeitura a exata empregadora e que sim gerasse emprego através de outras formas porque tem várias formas o turismo é um grande potencial o Maranguap tem a questão agrícola que pode ser industrializado todo esse produto mas também está aqui no mercado consumidor o grande problema é que eles não fazem nada para que na verdade o Maranguap possa desenvolver fica a prefeitura ainda sendo a maior empregadora do município que nem Maranguap então um município com mais de 100 mil habitantes não pode ser a prefeitura a maior empregadora então fica aí essa alerta para nós muito bem Elisiano agora só mais uma coisa só mais uma coisa na verdade do pronunciamento do Hernando Xavier que hoje até me admirei de estar participando e usou da palavra exatamente só para agradecer o governo em relação a ideia dizendo que a ideia continua da mesma forma e eu como na verdade conheço esse trabalho como funcionava esse trabalho e sei das pessoas que necessitam desse trabalho discordo plenamente dele e eu queria um favor do seu que obtesse informações para levar na próxima sessão que o que ele está falando não é verdade porque o pessoal do Semap está totalmente desassistido você vê logo que não tem estímulo nenhum para aquele pessoal que os blocos estão todos fechados as pessoas estão indo para as calçadas que era na verdade algo que o ideia acompanhava então a gente não vê estímulo nenhum nenhum trabalho para que possa motivar e incentivar não só o funcionamento daquilo mas para os clientes ir para aquele negócio a gente sabe que quando tem o estímulo do governo a coisa funciona a gente pode tirar na verdade como exemplo a feira do agricultor lá na Ladeira Grande que é um local bem distante do centro da cidade de Maranguá mas funciona e não tem nenhum estímulo feito até agora exatamente para aquele pessoal e aquelas pessoas estão com vergonha até de cobrar porque elas votaram nele e acreditando nele e isso não está acontecendo então esse é o primeiro ponto o outro ponto é que na verdade não temos nem contador inclusive uma pessoa veio me procurar dizendo que não tinha mais o contador porque muita gente a contadora que estava lá era uma luz e não se encontra mais não é assim quem me procurou foram algumas pessoas que precisaram do serviço de contador como todos ambos utilizavam e chegou lá e disse que não estava funcionando mais então é importante que a gente obtenha informações para saber se está funcionando para levar e direcionar essas pessoas a utilizar isso novamente O que nós não vimos aqui no pronunciamento do companheiro Hernando é que estava funcionando muito bem que não era um projeto que não estava patenteado para uma prefeitura ter ou qualquer ação no município não precisa ter um projeto criando e patenteando o nome não qualquer projeto não precisa ser criado por lei porque tem alguns projetos criados por lei e isso vai dar na verdade uma garantia que a gente pode até oficializar a questão do projeto ideia mas o importante é que funcione para o povo melhor do que ter um projeto não funcionar é funcionar mesmo que não tenha na verdade uma patente e que na verdade garante porque tinha contador tinha advogados e tinha pessoas assessorando e acompanhando esse movimento para que não saquejasse porque muitas vezes a gente sabe que as pequenas empresas se pedem por falta de apoio então era isso que deveria ter a mesma coisa que eu vejo hoje em relação a questão da feira da Gromap porque as pessoas estão tendo lá como um evento então é o seguinte tem muita gente convidando as pessoas para participar do evento até tanto que quando a gente vai lá como diz o dito popular mudou as figuras a feira é a mesma coisa mudou o cenário o público é outro porque a gestão mudou o público é outro eu sempre estive lá porque eu acredito que aquilo ainda é uma febre esse ano de feira em que se vê tem produção agrícola agora infelizmente as pessoas que estão em que se vê estão inteligentes não pela questão da feira e feira não se analisa pelo tanto de gente que vai sim pelo tanto de negócio que funciona que se é realizado então eu acredito que eu tenho analisado inclusive com os feirantes lá e que não tem acontecido esse crescimento nem pelo contrário as pessoas estão voltando com muita mercadoria que antes não acontecia o pessoal que errava vindo de ano todo agora não estão conseguindo ninguém quer dizer aumentou o público estão fazendo um grande evento mas não estão fazendo um grande negócio porque incentivaram não como negócio incentivaram como evento público onde tem uma banda e você sabe muito bem você que é de feira você sabe que feira as guardas tem que ser depois não é de uma banda uma pessoa que vai lá se apresentar e que cada um possa ter atenção e que cada um vai lá também vender a cultura esse era o projeto inicial da questão da agricultura familiar e inclusive a ideia do projeto foi nossa na época o requerimento aqui o projeto que gruei foi um projeto nosso que na época não foi criado ainda na época do governo do G.A. Valentim mas o Acre foi assim pra que só que eu acho que ainda foge ainda da real situação de como realmente deveria funcionar feira que a joada da feira passou depois deve ser analisada pelo tanto de negócio não pelo tanto de gente que visita ou que vai lá pra se divertir muito bem obrigado pela sua participação quero passar um fundo pra você que hoje a nossa audiência deu já no momento mil e duzentas visualizações né esse é o novo formato que a gente tá fazendo e quando a sessão da câmara estiver funcionando realmente legal vai ficar melhor ainda porque a gente pode passar o que vocês estão falando eu acredito que venha realmente funcionar até porque é muito meio de comunicação que pode chegar e esclarecer o povo que realmente acontece nesta casa obrigado obrigado passa aí pro Vag pronto vamos encerrar com você meu amigo me diga aí o que você tá achando aqui já a Heloísa já me passou a informação né a Heloísa a Heloísa Araújo já me passou a informação que o ideia acabou mesmo e que os próprios comerciantes estão dizendo isso e foram abandonados pela atual gestão então eu acho que nada melhor do que a gente marcar um dia e fazer uma visita em loco né a gente analisar isso aí e aí a gente tira a limpo realmente tudo isso é verdade tem alguma coisa a acrescentar Vag pra gente encerrar a programação não por enquanto somente isso vamos aguardar os novos capítulos porque cada minuto que passa é um capítulo novo que aparece no cenário político o Vag é nosso informante que faz a contribuição aqui oficial eu estou querendo recrutar algumas pessoas mas alguém às vezes fica na verdade com vergonha de participar ou então tem alguma coisa mas o Vag não é oficial né mas já tem um aqui que já entrou já no ar hoje né também participou o João Lopes participou né juntamente com a gente quem entrou agora foi o Jorge Costa Jorge Costa quiser participar junto com a gente é só ligar para o 986 392842 estou encerrando mas a gente vai segurar vamos mudar esse nome de informante porque informante é quando a gente está informando alguma coisa é errado né que usa vamos ser eu vou ser o correspondente do MPTV muito bem os menores correspondentes do MPTV ao vivo da Câmara Municipal de Maranguap atento a todos os assuntos políticos da cidade e uma boa tarde a você meu amigo de Uvani e aí peraí calma aí me responda uma coisa que eu mudei agora a tua foto aqui botei aqui que estava a foto do vereador Lisiara e eu vou mudar a foto novamente para botar aqui a da Alana me diz uma coisa cadê essa vereadora o que que ela está fazendo aí na Câmara se tem alguma notícia rapaz dessa criminosa ela saiu ela saiu realmente aqui entrou o mundo e saiu calado ela ouviu novamente então tá bom meu amigo até um abraço até mais tchau vamos lá pessoal para encerrar para encerrar agora nesse momento né pessoal vamos só dar a lida aqui dos participantes não gosto de falar o vivo valeu Heloísa tá bom a sua participação já é grande demais você já contribui muito com o nosso trabalho já com o nosso trabalho né o trabalho de fiscalização você é perfeito eu tenho acompanhado a sua página constantemente viu Heloísa deixa eu ver aqui eu tenho que dar um jeito aqui de organizar quem entrou aqui foi a Vlad Anunz um abraço Vlad Anunz e manda o Wagner é imaculado da Silva nada só nada eu não sei o que ela quer dizer mas vou dizer que eu vou pra você a vida é assim é nada pra um e muito pra outro talvez seja nada pra mim e muito pra você minha filha viu nada só nada é isso mesmo vamos lá Jardel Silva muito bem a Vlad Anunz curtiu aqui o que é que temos aqui mais embaixo tanta gente participou o Henrique entrou Jorge Jorge Costa cheguei agora vai ficar gravando eu vou já de ligar mas passa aí liga aí pra gente liga aí agora Jorge pode ligar tô aqui com o telefone ponto de bala viu deixa eu ver aqui quem mais muita gente participou hoje hoje funcionou melhor no primeiro dia ficou um negócio meio complicado mas hoje funcionou bem melhor a câmera também depois que a gente foi fazer a reclamação lá diretamente com o pessoal que trabalhava lá melhorou a transmissão mas hoje a audiência foi muito maior a Lenilda Viana entrou a gente tá já saindo vem Lenilda tamo já terminando eu o é isso é isso então o que acontece agora pessoal geralmente quando a gente transmite essa faz uma live fica logo lá diretamente né essa transmissão com o número de visualizações a gente vai deixar esse a gente não vai excluir mas a gente não vai deixar público porque o início foi meio conturbado dessa transmissão a Valentina entrou agora foi meio conturbado eu me estressei aqui bem cedo mandei a negada tomar até onde não devia né o negócio foi meio complicado aqui inicialmente eu andei aqui discutindo aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou separar como eu gravo tudo eu gravei tudo isso aqui eu vou separar e e tirar o meu estresse que eu comecei aqui bem cedo ok e mais tarde a gente tá a Vlad Nunes que Deus esteja que Deus proteja a nossa cidade desse político sujo valeu Vlad e aí pessoal a noite a gente vai estar retransmitindo isso novamente a gente já atingiu mais de 1200 chegando quase a 1300 visualizações né e a noite a gente tá fazendo a retransmissão dessa gravação você pode ver que na verdade são 11h43 é ao vivo mas a tarde vai ser a retransmissão disso tudo valeu pessoal até terça-feira novamente na sessão da câmara